E aí, galera, belezinha? Bom, então, dando sequência à nossa aula, à última aula, no qual a gente começou a introduzir essa ideia de avaliar condução transiente 1D em parede plana, eu pretendo na aula de hoje terminar o processo dedutivo, que a gente começou na última aula, para a gente ter uma expressão analítica exata que descreva a distribuição de temperatura no tempo e no espaço, nessa parede plana 1D. Então, a gente fez alguns progressos na última aula, a gente organizou a cara da minha equação a ser resolvida, que era a equação geral da condução de calor, particularizamos ela para o caso 1D, sem geração interna, numa parede plana, fizemos uma substituição de variáveis, que a gente poderia pensar como uma adimensionalização do problema, colocamos as condições de contorno, começamos a resolver a equação usando separação de variáveis, e na última aula a gente não encerrou o assunto. Então, só para a gente deixar claro aqui nessa aula de hoje, aonde a gente parou na última aula, eu vou escrever o seguinte, da última aula chegamos na seguinte expressão para a distribuição de temperatura ao longo do espaço e do tempo, porque até então a gente vinha tratando o espaço e o tempo como coisas desacopladas para fins de simplificação didática mesmo, e agora a gente vai começar a incorporar esses efeitos de variação no tempo e no espaço de maneira acoplada em uma formulação só. Então, na última aula, a gente chegou em uma expressão, no final da aula, que tinha a seguinte cara, θ em função de x e Fourier, aqui x já é um espaço adimensional, e Fourier seria o tempo adimensional, e θ seria a temperatura adimensional, então, no fundo, isso aqui é uma expressão para a temperatura em função do espaço e do tempo, no caso 1D, transiente, sem geração em parede plana, e esse cara aqui era igual a somatória, isso aqui era uma série, n igual a 1 até infinito, de infinitas constantes cn a serem determinadas, que multiplicava cosseno de λnx, que multiplicava a exponencial de menos λn² Fourier. E, além disso, a gente tinha que respeitar também aquela equação transcendental, que eu devo ter em algum lugar aqui, deixa eu só achar, que era a seguinte, λn sobre biô, isso mesmo, λn sobre biô tinha que ser igual a cotangente, de λn, então, na verdade, a gente tem infinitas constantes a serem determinadas, infinitas constantes cn a serem determinadas, eu parei nesse pedaço na última aula, então, eu tenho que determinar essas constantes todas aqui, eu lembro que eu comecei com três constantes de integração, agora estou com infinitas, então, eu só fui piorando a minha vida, determinadas, é claro que na matemática a gente não vai determinar uma por uma, a gente vai tentar usar algum tipo de raciocínio lógico, que resolva, numa tacada só, toda essa treta para a gente, e aqui é uma condição que tem que ser satisfeita. eu pretendo na aula de hoje encerrar essa dedução e gastar um certo tempo interpretando a cara da solução que a gente vai ter no final das contas, porque, às vezes, fica muito abstrato, assim, para um mundo de engenharia, né, ele está buscando uma distribuição de temperatura ao longo da parede, que varia no espaço e no tempo, até aí tudo bem. Temperatura, espaço, tempo, parede, são coisas que eu consigo tocar. Aí você vai investigando isso matematicamente e você descobre em algum momento que essa distribuição é descrita por uma série infinita. Eu falo, putz, cara, então aí complicou a minha vida, porque eu não quero lidar com o infinito, é uma parede, eu estou vendo a parede ali, eu quero saber como que a temperatura varia ao longo da parede e no tempo. Eu não quero ter que lidar com o infinito, mas eu prometo para vocês que a gente vai chegar em um lugar palpável, assim, com essa matemática toda, tá? Então, agora, eu estou na questão de determinar isso daqui, né? Vou começar a aula de hoje, então, já com essa ideia, né? Vamos determinar essas constantes Cn. Então, o objetivo da parte inicial da aula de hoje é a determinação de Cn. Como é que eu vou fazer isso? Até agora, eu usei as condições de contorno que eu tinha, todas elas, a condição de simetria no centro e a condição de convecção na extremidade. Foi essa condição de convecção na extremidade que me levou a essa equação transcendental aqui, que depende de B.O. e da cotangente de λn. E foi a constante de simetria, na verdade, que me levou a desprezar o seno daquela função f de x e ficou só parte do cosseno aqui na minha expressão para θ. Mas eu ainda não usei a minha condição inicial, por exemplo. E é essa condição inicial que eu vou utilizar para estimar o Cn. Então, vamos considerar a condição inicial, porque até agora ela não foi usada. Então, da condição inicial... Que condição era essa? Era θ. Para qualquer x no instante de tempo, que eu vou chamar de Fourier igual a zero, esse cara era igual a 1, pela própria cara daquilo que eu convencionei chamar de θ, que era, não me engano, t menos t infinito sobre ti menos t infinito. Então, quando t era ti, θ era igual a 1, instante inicial. Então, daqui, se eu aplico isso na equação que eu vou chamar de 1 aqui, isso aqui 2, então, se eu aplico 2 em 1, eu vou ter o seguinte, que 1 vai ter que ser igual a esse somatório, n igual a 1, até infinito. Quando o t vale zero, o Fourier vale zero, essa exponencial vai ser exponencial de zero, então, dá 1. Então, aqui eu vou ficar com só cn cosseno de λn que multiplica x. Maravilha! E aí, agora eu vou usar um recurso muito sofisticado, totalmente não intuitivo, para tentar, num tiro só, descobrir o valor exato de todas as infinitas constantes cn. Isso aqui é a beleza da matemática, quando você aplica ela à solução de um problema físico, você consegue lidar com o infinito. O que eu vou fazer? Essa equação aqui, eu vou chamar de equação 3. Aí, eu vou pegar a equação 3, e eu vou multiplicar dos dois lados essa equação por um mesmo termo. O termo em questão vai ser cosseno de λmx, e vou integrar de zero a 1. Ou seja, deixa eu até escrever isso aqui, senão fica muito complicado eu falar. Multiplicando a equação 3 por cosseno de λm, não é n, é m, é diferente. Estou pegando um outro subíndice. x e integrando de zero a 1, curte só aonde a gente vai chegar. Que doidura, doidura, não é nem doideira. Que doidura que vai ser esse trem aqui. Vou pegar aqui uma caneta azul. Então, do lado de cá eu tenho 1, vou multiplicar por esse cosseno integral. Vou ter então integral de zero a 1 de cosseno de λmx dx. Esse cara vai ser igual ao somatório n igual a 1 até infinito de uma integral de 0 a 1 desse cn que já existia. Esse cosseno que brotou aqui agora de λmx. E aqui eu tinha antes o cosseno de λnx dx. Tem esse daqui. Aí você fala, mas que loucura é essa? Para que você está fazendo isso? Você não quer simplificar a sua vida? Você está atrapalhando a sua vida. Aí eu vou mostrar para vocês um negócio bem interessante. Deixa eu pegar aqui e colocar uma nota que eu vou desenvolver. Se você pegar o Wolfram Alpha, o Matemática, deixa eu pegar aqui o meu mouse e pedir para ele calcular essa integral de um cosseno de ax vezes cosseno de bx, que é o nosso caso. Porque veja aqui, eu tenho cosseno de λm, que eu vou chamar de a, e λm, que eu vou chamar de b. Então, cosseno de ax vezes cosseno de bx, de 0 a 1. Essa é a real. E eu estou integrando isso aqui. O Wolfram me dá essa resposta aqui. a seno de a cosseno de b menos b cosseno de a seno de b sobre a² menos b². Então, eu vou escrever essa solução que o Wolfram me dá, só que em termos, em vez de usar a e b, eu vou usar λn e λm aqui na minha nota. Então, a gente tem aqui já o seguinte, que a integral, deixa eu desabilitar minha caneta, minha régua. Eu sempre esqueço, velho, de desabilitar essa régua quando eu assono ela. Então, a gente tem o seguinte, que a integral de 0 a 1 de cosseno de λmx cosseno de λnx dx, esse cara vai ser, eu acho que não vai caber aqui, então vou para o aqui embaixo, vai ser λm seno de λm cosseno de λn, que é o seno a cosseno b, então a e b é λm e λn, menos λn cosseno de λ, está muito feio esse λ aqui, cosseno de λm seno de λn, tudo isso dividido por λm² menos λn². Você vai falar, porra, mas você está complicando a minha vida em vez de resolver, eu quero simplicidade, eu não quero complicação, velho. Eu falo, calma, velho, relaxa, sossega aí a tua onda, que isso aqui vai chegar em algum lugar. Deixa eu só pegar isso daqui e colocar mais para baixo também aqui. Beleza. Tira essa régua. E aí você lembra o seguinte, que essa solução aqui, ela vinha acoplada a essa equação transcendental aqui. Então, eu vou usar isso daqui, e se isso aqui é válido para λn, também deve ser válido para λm. Então, eu vou reescrever isso daqui, com n e com m, para você ver o seguinte, e vou isolar o B. Então, você vai ver da tua equação transcendental que o BO pode ser dado por λn tangente de λn, e também esse BO poderia ser dado por um λm, porque eu tenho infinitos coeficientes que vão atender as raízes daquela equação transcendental, λm tangente de λm. E os dois são iguais ao BO. Então, eu vou pegar essa equação aqui, vou chamar isso aqui de 3, e vou chamar isso aqui de 4, e vou fazer 3 menos 4. Cara, é muito difícil escrever aqui embaixo, ele fica todo deformado, não tem espaço, assim. Enfim, eu vou pegar 3 menos 4, menos 4, e vou ter o seguinte, isso vai ser BO menos BO, que vai ser zero. Então, zero vai ser igual a quê? λ, melhor, fazer 4 menos 3. É a mesma coisa, tá? Mas só para ficar igualzinho as minhas notas de aula. 4 menos 3. Deixa eu pegar mais espaço aqui. Esse cara vai ser zero, que vai ser igual a λm tangente de λm, perfeito? menos λm tangente de λm. Isso vai ser igual a zero. Agora, a tangente é seno sobre cosseno. Mas, cada vez que eu vou mais para baixo aqui, eu descubro que eu tenho mais espaço para ter que fazer essa coisinha aqui, de organizar as minhas linhas verticais. Perfeito, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, eu vou fazer uma manipulação aqui. Eu vou escrever zero, vai ser igual a λm. A tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou pôr assim, seno de λm. Ah, é muito difícil escrever no canto. Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? λm sobre cosseno de λm. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno de λm sobre cosseno de λm. Perfeito. Aqui menos... Já estou sentindo que eu vou passar raiva quando chegar aqui, mas vamos tentar fazer isso aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Menos λm seno de λm cosseno de λm. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo cosseno de λm sobre o próprio cosseno de λm. Multipliquei por 1. Não mudei nada. Mas olha que interessante como é que isso aqui fica. Embaixo aparece cosseno de λm e cosseno de λm dos dois lados. Então, eu posso pôr esse cara aqui como um mínimo múltiplo comum e eu vou ter o seguinte. Zero vai ser igual... Embaixo eu vou ter cosseno de λm e cosseno de λm. Esse cara, a princípio, é não nulo. Em cima eu vou ter λm que multiplica seno de λ... Seno é com n, né? Não é seno. Seno de λm é porque tanto m e n que você fica confuso aqui. Cosseno de λm menos λm seno de λm cosseno de λm. Ué, por que você está fazendo isso tudo aqui? Você é maluco, vai? Não, relaxa. Lembra que aqui eu tenho a integral de zero a um desse cosseno de λmx cosseno de λm. Isso daqui. Coloquei lá na matemática. Me dá essa expressão. Usei a minha equação transcendental e eu estou mostrando o seguinte que essa expressão aqui que tem λm seno de λm cosseno de λm menos isso daqui é exatamente o que aparece aqui. Bora comparar. Eu tenho λm seno de λm cosseno de λm. Repara que é exatamente esse termo aqui. Então, deixa eu circular aqui para ficar claro. Esse termo aqui que aparece aqui como um resultado da minha integração é exatamente esse cara aqui. E esse cara aqui que a gente tem que eu vou circular de rosa sei lá λn cosseno de λm seno de λm é exatamente esse cara aqui. Então, eu estou provando o seguinte que dessa integral aqui para n diferente de m isso aqui é zero. Opa, diferente de m perdão. Diferente de zero. Diferente de m isso aqui é zero. Olha que bacana isso. Eu tenho uma somatória infinita que vai ser zero para todos os termos menos quando m é igual a m. Então, olha que recurso filha da puta mente inteligente que a gente está usando aqui através da razão para poder resolver o nosso problema. Eu pego um negócio que eu não sei que é essa série infinita. Eu multiplico dos dois lados por uma coisa que eu inventei que é um cosseno de λm e integro de zero a um. Quando eu faço isso eu descubro que desses infinitos termos aqui todos com exceção de um único termo serão zero. Quais serão zero? Todos aqueles nos quais n for diferente de m. E quando n for igual a m ele não vai ser zero. Então, eu posso simplesmente arrancar fora esse somatório e substituir m por m ou vice-versa. Então, a conclusão é que disso daqui eu vou ter a integral de zero até um de um cosseno de λn x dx esquece o somatório vai ser igual à integral de zero a um de cn cosseno ao quadrado porque agora n tem que ser igual a m para esse cara não ser zero de λn x dx Então, o meu cn daqui olha como ele fica fácil de você resolver o cn vai ser igual à integral de zero a um de cosseno de λn x dx sobre a integral de zero a um de cosseno ao quadrado x dx ou seja consigo calcular todas as infinitas constantes cn simplesmente resolvendo duas integrais e duas integrais tranquilas integral de cosseno e de cosseno ao quadrado olha que massa então eu usei esse argumento que eu acho super inteligente super elegante super sofisticado para lidar com o infinito e não só lidar com ele quanto quantificá-lo conseguir chegar no número ali no final para os meus cn e aí se você fizer a conta direitinho você vai ver o seguinte depois faz em casa essa integral dá para fazer usando aquela identidade trigonométrica cosseno de a mais b igual cossa a cossa b troca seno a seno b se você usa aquilo ali você consegue calcular essa integral de cosseno ao quadrado se você fizer essa conta aqui você vai fazer o seguinte a integral de zero a um de cosseno de λnx dx essa integral aqui ela vai ser seno de λnx sobre λn de zero a um isso aqui vai dar simplesmente seno de λn sobre λn e se você calcula essa outra integral eu vou colocar aqui tipo pequenininho que eu acho que cabe essa integral de zero a um de cosseno ao quadrado de λnx dx esse cara vai ser eu vou pôr em evidência aqui vou pôr aqui embaixo vai ser 1 sobre 2 λn que multiplica λn mais seno de 2 λn sobre 2 então agora que eu sei essas duas integrais eu vou pegar esse cara aqui vamos chamar essa equação de um número vamos ver como é que está até agora a nossa organização da aula de hoje equação 2 3 então aquela ali equação 4 essa aqui vai ser a 4 essa aqui vai ser a 5 e essa aqui vai ser a 6 se eu uso 4 e 5 e 6 então pegando 4 e 5 melhor eu acho que a ordem é pegando 5 e 6 e tacando em 4 pegando 5 e 6 e tacando em 4 você concluirá que o teu cn depois de fazer algumas manipulações algébricas simples vai ser 4 vezes o seno de λn que divide 2 vezes λn mais o seno de 2 vezes λn olha que maravilha a gente tem uma expressão bonitinha para o cn para as infinitas constantes é interessante porque assim eu vou ter infinitos termos infinitas raízes λn da minha equação transcendental para um dado biop e para cada uma dessas raízes da equação transcendental eu vou ter uma constante cn vinculada a ela cn é a função só de λn então aí com isso eu consigo finalmente ter a minha expressão que é a expressão final para distribuição de temperatura na minha parede plana sujeita a um mecanismo de condução 1d em regime transiente sem geração interna que vai ser o seguinte θ em função de x e Fourier vai ser igual a um somatório n de 1 até infinito desses caras aqui deixa eu colocar isso aqui tipo com um denominador bonitinho para não ficar uma coisa bagunçada em cima eu vou ter 4 vezes o seno de λn embaixo eu vou ter 2 vezes λn mais o seno de 2 vezes λn top esse aqui é o cn isso vai multiplicar ainda um cosseno de λn x que multiplica uma exponencial de menos λn ao quadrado Fourier olha que coisa mais linda velho que eu tenho e ainda vou colocar o seguinte aqui dentro da minha solução aquela minha equação transcendental que deve ser satisfeita necessariamente eu vou pôr então assim com λn que aparece como parte da solução sendo dado em função das raízes dessa equação transcendental essa é a solução é isso você fala porra mas então como é que eu vou usar isso velho na prática porque isso não me parece isso me parece muito doido velho a temperatura em cada ponto do espaço em cada instante de tempo ela depende de uma soma infinita de um monte de termos ali que de fato envolve espaço e tempo então aqui vamos destacar né perdão desculpa aqui não aqui no x né ctrl z eu estou com o teclado de um lado da mesa uma bagunça isso aqui ctrl z ficar com o teclado no colo então esse cara aqui é o espaço esse cara aqui é o tempo você fala mas isso não está muito amigável como é que eu vou usar isso na prática para poder resolver um problema né então para a gente começar assim a desmistificar a complexidade aparente dessa solução vamos analisar um pouco com essa equação vamos vamos brisar um pouco em cima dessa série infinita tá vamos fazer aqui tipo pegar duas situações tá então considere duas situações para a gente poder fazer uma avaliação dos termos dessa série situação número um eu tenho um número de Fourier igual a 0,1 estou no início do processo do meu processo temporal e aqui eu vou avaliar três condições do número de BIO BIO igual a 0,1 BIO igual a 1 e BIO igual a 10 eu vou fazer tipo assim uma varredura para olhar para os valores que essa solução costuma me dar e a outra situação que vai ser número 2 vai ser uma situação em que o meu número de Fourier ele vale 1 e eu vou ter aqui três condições também de BIO BIO igual a 0,1 BIO igual a 1 e BIO igual a 10 e o meu exercício inicial para a gente avaliar a cara dessa série os termos que ela tem a ordem de magnitude de cada termo entender mais ou menos algumas coisas a respeito dela vai ser o seguinte eu vou escrever aqui o nosso exercício então a gente vai fazer o seguinte exercício e eu vou fazer aqui junto com vocês para a gente poder entender isso daqui direitinho vamos avaliar os quatro primeiros termos da série a série qual? θ em função de x4 e para cada um dos casos em x igual a 0 porque qual que é a ideia disso daqui? se você olha para a cara dessa série aqui eu tenho uma série infinita e eu vou fixar um BIO e um Fourier e o x é igual a 0 então se eu fixo um BIO e um Fourier e estou avaliando um caso de x igual a 0 o que eu vou ter é o seguinte que a minha função θ a princípio que varia de x com x e Fourier ela vai ser uma função f do meu primeiro λ do λ1 e para aquele Fourier mais eu vou ter outra função f do meu segundo λ mais uma função f do meu terceiro λ e assim sucessivamente o que eu quero ver é avaliar termo 1 termo 2 termo 3 eu quero entender se eu realmente preciso de infinitos termos qual que é a relação entre a ordem de magnitude típica do primeiro termo com o segundo termo da série com o terceiro termo para a gente entender se realmente é necessário ter infinitos caras ele somando se eu posso truncar a minha somatória no terceiro termo como é que essa coisa funciona então eu preparei uma tabelinha aqui para a gente para a gente avaliar isso cadê meu mouse próxima página eu fiz isso em sala de aula eu tenho aqui a tabela 1 deixa eu ver se eu consigo colocar ela menorzinha consigo e a tabela 2 para Fourier 0.1 e Fourier opa 1 vamos tentar colocar as duas no mesmo lugar para a gente poder comparar ótimo ótimo aqui eu tenho várias informações que a gente vai poder olhar e falar caralho esse termo aqui é muito maior do que esse e tirar algumas conclusões a respeito dessa série para a gente entender essa distribuição essa solução analítica porque até agora ela é a coisa mais exata que a gente tem pode parecer muito louca porque tem muitos termos na série porque lida com o infinito não importa é o melhor que a gente tem é a única coisa que eu tenho certeza porque ela é exata e aí vamos olhar para esses caras aqui repara o seguinte para Fourier igual a 0,1 eu estou bem no início do meu processo temporal x igual a 0 para B0,1 eu vou ter essas quatro raízes seriam os quatro primeiros termos as quatro primeiras raízes da minha equação transcendental 0,31 3,17 a minha função f para esses valores que seria o que seria tudo isso daqui eu pego x igual a 0 aqui no espaço então da cosseno de 0 dá 1 aqui dentro eu pego o Fourier que eu tenho um valor para ele já 0,1 põe aqui na exponencial e pego aquele valor de λ n e taco aqui 4 vezes seno de λ 1 sobre 2 vezes λ 1 para λ 1 eu vou ter um valor um número que vai me dar o primeiro termo do somatório da função θ então para λ igual a 1 eu tenho isso daqui 0,31 primeiro termo vale 1,006 repara que é interessante isso para λ igual a 2 meu segundo termo já é bem menor 0,007 para λ igual a 3 terceiro termo da série olha lá 0,0000 ou seja conforme eu vou avançando os termos vão ficando muito pequenininhos isso vale para todo mundo 1,03 0,04 0,000 um monte de 0 aqui e por aí vai então para Fourier pequenos eu estou num contexto no qual eu estou diminuindo brutalmente a ordem de magnitude dos meus termos subsequentes na minha série o primeiro termo ele é dominante o segundo já é muito fraco e por aí vai para Fourier 1 a coisa fica mais crítica ainda o primeiro termo aqui vale 0,9 o segundo 0,0000 0,83 o outro 10 a menos 20 10 a menos 42 ou seja eu não preciso usar os infinitos termos porque lá para o quarto termo para esse valor de Fourier eu tenho 41 casas decimais 42 casas depois da vírgula então vai ficando muito pequeno eu vou poder desprezar eu não preciso usar os infinitos termos olha que coisa interessante e aí a coisa continua aqui 10 a menos 42 por aí vai então dessa tabela aqui eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões deixa eu pegar aqui um texto a gente vai escrever as conclusões que a gente pode tirar dessa tabelinha em relação aos termos que eu vou precisar usar ou não da minha série para poder ter uma predição coerente precisa da minha distribuição de temperatura no espaço e no tempo numa parede plana 1D sujeita a condução vamos escrever aqui algumas constatações que a gente pode inferir isso daqui então vamos por aqui constatações constatações 1 a primeira dela é o seguinte θ deve estar no intervalo entre 0 e 1 isso aqui a gente já viu na última aula pela forma que eu adimensionalizo a minha solução eu tenho que estar nesse intervalo de θ e se eu olho por exemplo para Fourier 0,1 o meu primeiro termo é maior que 1 então ele sozinho não é suficiente ele vai me gerar uma coisa inconsistente então eu posso fazer o seguinte para Fourier igual a 0,1 a consideração apenas do primeiro termo da série viola essa condição então para Fourier muito pequeno não posso usar só um termo da série outra observação deixa eu colocar aqui um um enter né maior para Fourier igual a 0,1 o segundo termo representa pouco menos de 1% do primeiro termo né 1,006 outro 0,007 então é pouco menos de 1% já é muito menor quarta constatação que eu olho para Fourier igual a 1 as contribuições do segundo termo foram sempre menores que 0,009% do primeiro termo né então eu estou assim olhando para essa tabela que eu montei a parte da solução olhando para os valores falando cara tem alguma coisa aí que eu posso simplificar tem termos muito pequenos eu não preciso lidar com o infinito né então uma coisa que a gente pode concluir é o seguinte vermelhinha mais massa é o seguinte podemos propor que para Fourier maior maior ou igual mas vou para o maior do que 0,2 a contribuição apenas do primeiro termo seria suficiente para avaliarmos a distribuição de temperatura ao longo do espaço e do tempo numa parede plana sujeita a condução transiente 1D então isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai ter como conclusão dessa nossa análise ou seja eu poderia chegar aqui no final e propor que em vez de você usar infinitos termos uma aproximação bem razoável seria o seguinte logo para Fourier maior ou igual a 0,2 a minha distribuição de temperatura θ vai ser igual tiro aquele somatório ponho o primeiro termo da série isso já vai ser muito bom como uma aproximação de uma solução exata 4 vezes o seno de λ1 2 vezes λ1 mais um seno de duas vezes λ1 que multiplica cosseno de λ1 x exponencial de menos λ1 ao quadrado Fourier isso aqui vai ser uma proposição de uma aproximação da minha solução analítica isso aqui para bio arbitrário tanto faz e Fourier maior ou igual a 0,2 olha que maravilha ou seja finalizamos a nossa solução exata para a condução transiente em parede plana você veja repare como a coisa fica mais complicada quando eu tenho que lidar de maneira acoplada com o espaço e com o tempo é por isso que a gente costuma no início do curso separar a questão do espaço olha para a letra distribuição espacial balanço de energia tem função de x depois olha para a capacitância concentrada esquece o espaço você tira uma foto de um dado snapshot naquele tempo ali e você assume que naquele tempo não tem variação espacial dentro do objeto varia só no tempo e aí você lida com o tempo separadamente quando você junta espaço e tempo fica muito mais complicado isso porque o caso um dedo é a parede plana com condição de contorno simétrica e eu acho que é muito importante que você tenha em mente como as coisas vão ficando complicadas do ponto de vista de um tratamento matemático quando a gente vai incorporando mais mecanismos físicos isso é muito importante porque a gente nesse processo de tentar descrever o comportamento da realidade a matemática é um recurso muito valioso é uma ferramenta muito valiosa para a gente poder fazer predições fazer projetos fazer estimativas ter noção de como aquelas coisas vão se balancear mas você começa a observar que quando você está tentando lidar com a descrição do comportamento de um campo de uma grandeza física campo no sentido de uma função matemática que varia no espaço e no tempo o grau de complexidade das soluções exatas ele aumenta substancialmente de tal sorte que mesmo cenários muito simples estão sujeitos a um certo grau de complexidade matemática avançado e é por isso que a gente tenha dado muita ênfase e muita importância a soluções numéricas então eu vou encerrar por aqui a aula de hoje para ficar mais uma aula de conclusão dessa parte de condução transiente agora a gente tem uma solução já exata e aí na próxima aula no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês uma outra abordagem que é a abordagem numérica para o problema no qual eu vou introduzir aqui o método das diferenças finitas para esse mesmo problema e eu pretendo resolver um exercício no qual a gente vai tentar fazer a predição das distribuições de temperatura no espaço e no tempo para um combustível sólido de um reator nuclear que vai ser um sólido que está ali queimando tem geração interna então vai ser legal porque quando tiver geração interna eu não tenho mais uma solução agora analítica vou ter que usar uma solução realmente numérica mas eu vou apresentar para vocês uma possibilidade de fazer isso sem precisar resolver matematicamente analiticamente a nossa distribuição então fico por aqui na aula de hoje obrigado pela atenção espero que tenham entendido esse assunto espero que tenham conseguido também não só entender mas terem acessado a beleza argumentativa lógica dedutiva por trás desse raciocínio porque vejo tanto de coisa rica que a gente teve que usar aqui para chegar nessa expressão aqui poxa eu tive que lidar com o infinito usar um recurso super sofisticado de multiplicar pelos dois lados por um cosseno de lambda m integrado de 0 a 1 e observar que desses infinitos termos a maioria era 0 só 1 que não era para poder achar as minhas constantes então assim o grau de sofisticação argumentativa ele é muito eu acho que existe uma beleza intrínseca a ele eu espero que vocês tenham conseguido apreciar essa beleza acessá-la entender essa solução e na próxima aula a gente vai continuar agora investigando diferenças finitas e como resolver isso numericamente belezinha pessoal obrigado pela atenção e até o próximo vídeo um beijo no coração de vocês